Hello friends! Comprei o delineador em gel da Ruby Rose para testar e vim aqui contar para vocês o que eu achei. Depois de testar o delineador em caneta e em líquido, eis que chegou o dia de testar o gatinho fazendo com o delineador em gel. Confesso para vocês que estava um pouco resistente em testar o delineador em gel, porque para mim era mais difícil e você tem que ter destreza para fazer e tudo mais. E desde quando eu aprendi a fazer o gatinho com a caneta, para mim era muito mais fácil, era muito mais prático, né? Você só vem com a caneta, faz o traço e está tudo certo. Só que ela tem um sério problema que conforme você vai usando, ela não vai ficando mais tão pretinha e a tinta vai secando mais rápido. Então, o único ponto negativo da caneta é isso, que a tinta com o tempo não chega tão rapidamente aqui na pontinha e aí ela vai secando e aí o traçado não fica tão pretinho. Diferente do delineador líquido. E aí então, por conta disso, né? Que já não estava mais dando tão certo com a caneta e tinha que ficar usando metade caneta, metade líquido. Resolvi então dar uma chance para o delineador em gel e comprei esse aqui da Ruby Rose para testar. E aí, gente, como se não bastasse só comprar o delineador em gel, também tive que comprar um pincel. Porque para esse tipo de produto, o ideal é que você aplique com um pincel chanfrado, que tem as mais fininhas. E também tem esse recorte aqui na diagonal e facilita muito na hora da aplicação. Esse daqui que eu comprei é da Color Make e eu paguei R$ 8,49. Vou contar então as minhas considerações, o que que eu achei, né, do delineador em gel. Primeiro, a textura dele, gente, é muito gostosa. Ele tem uma textura muito macia, muito macia mesmo, que você já sente na hora que você coloca o pincel, você já sente a maciez, sabe? Um aveludado. E pra mim facilitou muito na hora de fazer o delineado, por quê? Você não precisa de muito produto, basta você sujar um pouquinho aqui a pontinha do pincel e vir fazendo o traço bem rente aos cílios. Eu gostei demais desse produto justamente por conta deste detalhe, gente, de deixar o traço bem rente aos cílios. Porque sempre que eu fazia um gatinho, sempre ficava assim uma partezinha branca aparecendo assim, que é onde fica os cílios, né? E aí eu tinha que vir com o lápis ali pra poder pintar pra ficar tudo pretinho. E com esse tipo de delineado, é mais fácil, porque o pincel encaixa direitinho aqui no cílio, e aí você vai dando, ou você vai fazendo pequenos tracinhos, né? Pra fazer o delineado, ou você já pega ali uma quantidade, já puxa direto ali e facilita bastante. Outro ponto que eu gostei também desse tipo de delineador é que ele deixa o traço bem fininho, né? Por conta do pincel, do tipo de pincel, você consegue deixar o traço bem fininho. E aí como a minha pálpebra é gordinha, né? Fica caída. Se eu fizer um gatinho muito grosso, só aparece uma parja preta aqui em cima. E aí o traço fininho ajuda a mostrar a maquiagem, né? A sombra que eu passei. E aí é mais um ponto positivo pra esse tipo de delineador. Agora, o que foi que eu não gostei, gente? Eu não sei se é a forma de guardar, até porque eu ainda coloco o metalzinho que vem aqui, ó. Ainda deixo nele, tampo bem fechadinho, mas ainda assim ele seca. Eu não sei por qual motivo ele seca. Eu não sei se é o fato de deixar destampado enquanto vai usando e aí ele vai secando. Porque no armazenamento eu ainda coloco a parte metálica de proteção que vem nele, eu ainda deixo. E ainda assim ele secou. E aí por conta disso, gente, a textura já não fica a mesma, porque ele está seco. E aí qualquer coisa que você faz, já vai mudar a composição do produto. Então fui olhar na internet o que fazer quando o delineador em gel está seco. E aí vi duas formas de fazer. Uma delas era colocar no forno microondas e esquentando de 10 em 10 segundos. Até tentei fazer, só que eu deixei 5 segundos porque eu fiquei com medo. E aí, né, por conta da embalagem e tudo mais, porque eu acho que isso daqui é um plástico, não é vidro. E aí deixei 5 segundos, já senti que aqui, ó, a embalagem já estava ficando quente, fiquei com medo, tirei e não amoleceu. E a outra dica que eu vi era colocar de 3 a 5 pinguinhos de soro fisiológico, mexer pra ele amolecer. Fiz essa técnica, realmente ele amoleceu, mas eu senti que já não ficou mais com a textura de quando eu comprei, sabe? Já não ficou mais a mesma coisa. Eu não sei se tem algum tipo de produto próprio pra amolecer. Se tiver, gente, coloca aqui nos comentários pra eu conhecer. Porque agora eu estou sem usar direito o delineador, porque ele está seco. E aí eu não quero ficar toda hora colocando aqui alguma coisa pra ele poder amolecer, né? Ou água, ou soro fisiológico, ou esquentar, ou alguma coisa pra ele não perder as propriedades. E aí por fim, gente, eu agora não sei se eu gostei tanto desse produto. Porque assim, no começo quando eu comprei, ele foi maravilhoso. É um produto que rende bastante, porque você só precisa passar um pouquinho, ele já dá o traço ali, já faz. Mas é um produto que você sabe que vai durar horrores, porque você vai usar muito pouco. Achei ele macio, achei fácil de aplicar, achei que deixa o traço fino. Só que é essa parte de endurecer que me deixou chateada. Então agora eu não sei se ele foi ou não uma boa aquisição. Porque se eu não achar uma forma de amolecer ele, vai ser um jeito que vai ficar de fora, né? Porque vai ficar aqui duro e eu não vou usar. Então agora estou aqui, né, nesse impasse. Não sei se gostei, se não gostei. Mas enfim, tire as suas conclusões. Se você já usou, ou se você tem esse delineador da Ruby Rose, me conta aqui como que você faz pra deixar ele sempre molinho. Quando eu comprei, ele estava com um precinho super camarada. Paguei R$9,99 nesse delineador. E aí, olhando agora no site da Ruby Rose, está saindo por R$18,00. Então é isso, gente. Essas foram as minhas conclusões em relação ao delineador em gel da Ruby Rose. Se você tem, me conte aqui nos comentários como você faz pra usá-lo, pra deixá-lo sempre molinho. Se você não tem, me conte aqui o que você achou dessa resenha. Se você gostou, se não gostou, se você compraria ou se não compraria. E vou deixar aqui passando as minhas redes sociais pra você me acompanhar todos os dias. Se você não vem por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho pra você receber a notificação sempre que eu gostar um vídeo novo por aqui. Beleza? Beijo, gente. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau, tchau.